O bienio 2021 a 2022 foi desafiador para toda a equipe da Escola do Poder Judiciário de Roraima. Foi mais que compensador e gratificante diante do que foi planejado dentro dos propósitos acadêmicos, como implantação do regime híbrido de transmissão de cursos, lives, workshops e palestras. A adaptação ocorreu por meio do cenário estabelecido pela pandemia da Covid-19, observando os protocolos sanitários e de distanciamento social, a fim de oferecer um ambiente seguro a todos que decidiram retomar gradativamente o convívio escolar. Novas perspectivas nos levaram à criação de outros setores como o CEPROC, Setor de Produção e Comunicação, na qual encontra-se o estúdio da EJUR, onde são realizadas todas as nossas gravações e transmissões online. O SAAFO, Setor de Apoio Administrativo, Financeiro, Orçamentário e a Coordenação Pedagógica, que nos fez embarcar numa viagem de autoconhecimento e estruturação, a começar pela elaboração do regime interno da escola, busca no aumento do número de cursos e horas-aulas e, consequentemente, elevação do aumento de certificações. Criamos nosso podcast Café com EJUR, na qual é exibida quinzenalmente em nossa página do YouTube, que aborda sobre biografias significativas para a construção do nosso tribunal e também se propõe a mostrar o funcionamento interno da EJUR, incluindo etapas de planejamento e execução das ações formativas, de forma divertida e criativa para buscar a empatia e gerar engajamento nas ações da escola. Impulsionados a trilhar novos horizontes, estabelecemos parcerias com outras escolas do país, como Emeron, Escola da Magistratura do Estado de Rondônia e Enfam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cujo um dos resultados foi a assinatura do termo de sessão do sistema Emeron Web para gestão escolar EJUR. Outro salto foi o estabelecimento de transmissões de ações formativas com as três acessibilidades, quais sejam libras, audiodescrição e legenda aberta e, com isso, o compartilhamento deste conhecimento a outras escolas judiciais e tribunais, tais como a Escola Nacional de Magistratura em FAM, tribunais e escolas do Amazonas e de Goiás. Chegamos ao final de um bienio recheado de sucesso e realizações. E nesta oportunidade, agradecemos a sua confiança em nossa equipe e para dizer que temos muita honra em poder colaborar com o crescimento pedagógico profissional dos magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. É tempo também de olhar para a frente, refazer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para sonhar. Somos gratos pela confiança depositada em nossa equipe. EJUR, Escola do Poder Judiciário.